Teste de aptidão física, essa sigla TAF, que você já deve ter visto milhões de vezes. Todo concurso militar possui um TAF além da sua prova intelectual. E isso é uma preocupação para muitos, principalmente para aqueles que ficam sentados o dia inteiro no raio do computador, sem se mexer, sem sair de dentro do quarto, parecendo que está morando no raio de uma caverna. Parece um vampiro e não sai do lugar, não faz nada. Se você está vivendo uma vida sedentária, já abre seu olho, porque você pode ser um mestre da matemática, da física, da química, que não vai adiantar muito. Você vai precisar fazer algumas atividades, como eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Agora, se você seguir uma rotina bem básica, bem simples, de cuidar do teu corpo, do teu treinamento e condicionamento físico, fica tranquilo, porque você não vai ter muita dor de cabeça. Então, eu vou te contar nesse vídeo como que foi a minha preparação, muito simples, para poder não ter problemas com o TAF. Presta atenção. Se você não me conhece ainda, eu sou o Danilo Cacava, sou capitão do Exército. Me formei na turma de 2014, junto com o Tenente Tiago Henrique. E hoje a gente está aqui no Elite 1000 direcionando jovens desse país todo que querem também seguir a carreira militar e não tem referência, não sabe nada. Então, fica tranquilo. Acompanha sempre aqui a página que a gente vai ajudar você a descobrir aquilo que você precisa para ser militar. E aproveita, se não está inscrito, já clica aqui no sininho e se inscreve para fazer parte aqui da tropa Elite 1000. E veja bem, o TAF é uma coisa cobrada em todo concurso militar. Por quê? Aquele que vai ingressar na vida militar, ele tem que ter minimamente uma capacidade física de reação. Você vai precisar fazer atividades variadas quando se trata de atividades físicas. Então, você precisa ter um mínimo de condicionamento, você precisa correr, você precisa sustentar o peso do seu corpo. Então, essas coisas bem básicas, tá? Agora, se você vive uma vida de muito sedentarismo, se você, ou seja, não faz muitas atividades físicas, é importante que você se lembre que você está indo para um concurso militar. Você não está indo ser formado, por exemplo, para ficar no escritório o dia inteiro na frente do computador. Então, você vai fazer atividades militares, você vai ser cobrado fisicamente também. Então, é por isso que na preparação para um concurso militar, você não somente deve estudar, como você também deve cuidar do seu corpo, do seu condicionamento físico. Inclusive, dentro do Elite 1000, existem alguns módulos que o Tiago Henrique mesmo gravou, mostrando para você como fazer a execução perfeita de uma barra, flexão abdominal, como correr. Então, até isso, dentro do Elite 1000, na plataforma, os alunos têm acesso até a esse tipo de informação. Então, olha só, o que eu fiz para me preparar minimamente para o TAF? Então, é óbvio que eu priorizei durante muito tempo que eu estudo intelectual, eu precisava ficar bom naquilo. Porém, eu fazia pequenas atividades, quer ver? Existe aquela barra que a gente coloca em porta. Você já viu? Vou botar uma foto aqui para você ver. Então, eu lembro que eu comprei uma barra dessa, coloquei na porta, que tinha um corredor entre a porta, que era o corredor que dava acesso ao banheiro e à cozinha lá da casa da minha mãe. E aí, toda vez que eu saía da sala, e eu tinha que ir no banheiro ou na cozinha, eu largava uma, duas barras. Era maneira de eu treinar enquanto eu estava ali no meu dia a dia, sem ter que parar minhas atividades para fazer barra. Então, você tem essa opção que é simples e você vai fazer com que, a todo momento que você tiver a oportunidade, você esteja em movimento. Então, você treina, você vai estar treinando. Talvez hoje você não consiga subir numa barra. E se você não consegue subir numa barra, é importante que você abra seus olhos. Principalmente você... Eu estou gravando esse vídeo no mês de junho de 2023, que é metade do ano. As provas, provas militares, normalmente são daqui a três meses, né? Ou seja, se você hoje não sobe numa barra, é melhor que você comece a se atentar a isso. Porque depois vai ser muito difícil que você faça uma, duas, três barras, como é o cobrado no concurso da SpaceX, da ESA. Então, você precisa se cuidar nesse aspecto. Uma outra atividade que você pode fazer que não vai prejudicar os teus estudos é vá para uma academia umas três vezes na semana, pelo menos. Você não precisa ficar o dia inteiro enfurnado dentro do quarto. Se você conseguir montar um calendário organizado de estudos, como a gente indica você a fazer dentro do Elite 1000, você não vai precisar ficar o dia todo com a cara dentro do computador. É importante até, para a tua performance, que você faça atividades físicas. Que você vá numa academia, é até uma oportunidade para dar uma desestressada. Que você faça uma corrida na rua de vez em quando. Pega um sábado, um domingo, não precisa correr 10 quilômetros. Mas corre 3, 5 km para você desestressar e manter um certo condicionamento físico. Alguns alunos até falam para a gente, capitão, estou com dor nas costas. Primeira pergunta que a gente faz, você está na academia? Você está fazendo atividade física minimamente durante uma, duas, três vezes na semana? E a resposta é sempre essa, não. E aí, não adianta se você passar em todas as provas e no final das contas, você ir para a vala no teste físico. E eu vi isso acontecendo durante muitos anos. Eu vi camaradas meus, que sabiam até muito mais do que eu, sendo reprovados na barra. Eu vi camaradas sendo reprovados em teste de corrida. E isso tudo não tem a menor necessidade. É um problema que você não tem necessidade de passar. Toma essa decisão. Vou deixar aqui a ideia da barra, como eu já mostrei para você. E vá para a academia, assim que possível. Não precisa nem ir todos os dias, mas vai duas, três vezes na semana, que inclusive vai te fazer muito bem para estudar. E era justamente o que eu fazia. Quando eu cheguei ali por maio, junho, eu comecei a frequentar uma academia. Eu não ficava lá o dia inteiro, eu não ia todos os dias, mas eu comecei a ir algumas vezes na semana. E dessa maneira, eu fui me preparando também fisicamente. Beleza? Então essa é a dica que a gente te dá. Extremamente importante que você entenda e siga o que a gente está orientando aqui. Tá legal? E se você não tem academia, faz igual vários alunos aqui que eu já vi fazendo. Tem aluno aqui que mora no interior do interior desse país. E o cara mostrou o quarto dele. Porra, o quarto todo humilde, todo organizado. E lá no cantinho tinha lá umas barrinhas de ferro com uma lata de tinta, com cimento nos dois lados. E esse camarada faz rosca bíceps, esse camarada faz desenvolvimento de ombro. Esse camarada faz uma porrada de atividades com aquele equipamento. Por quê? Quem quer, dá um jeito. E essa é a mentalidade que você tem que ter. Ok? Combinado? Então, se fez sentido para você e você gostou das dicas, curte esse vídeo aqui. E manda para o teu amigo varado que também não sai de casa e não treina e não faz nada. Tá lá só engordando na frente do computador. Abre o olho. Você precisa lembrar a eles que vocês estão se preparando para a vida militar. Um forte abraço e a gente se vê.